As forças do mal são poderosas, mas nada vem sem estupidez. Esse é o slogan do filme Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro. E eu fui visitar o set de filmagem, já faz até um tempinho que fiz isso. Eu não soltei o vídeo antes porque eu achei que tinha gravado uns spoilers que não podia soltar alguma coisa, mas aí saiu o trailer e eu vi que não tinha spoiler nenhum, pelo menos no trailer eles já mandaram alguns spoilers. Aliás, foi muito legal acompanhar o set de filmagem, eu vi muito sangue, dei muita risada, eu realmente me diverti com aquilo que eu estava vendo. Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro conta a história dos Exterminadores do Além, que é um grupo que tem um canal no Youtube que investiga fantasmas, aparições, essas coisas, e aí eles são chamados para investigar a tal da Loira do Banheiro. E o que acontece na verdade é que o filme é mais ou menos um filme de origem, ele vai contar a história de como os Exterminadores do Além realmente entraram no ramo das assombrações e o filme provavelmente vai virar uma série que deve estrear, eu não sei exatamente quando, parece que eles começam a gravar em dezembro já para estrear no ano que vem. Não tenho essa data. Mas, como eu disse, eu acompanhei o set, me diverti bastante, tem MUITO sangue e me parece bem legal. Então, faz o som, câmera, setenta-seis primeiro. Tão de sangrar, tá velho? Virei o ovo, virei o ovo. Virei o ovo, desceu e virou mocinha. Muito estranho, hein cara? Exatamente no buraco, deu uma volta de sangue. Deixar claro que não é esse tipo de humor que você vai ver nos cinemas. achando eles. Se como Deus da mão, eu vou matar gente. Não vi ela, não existe, é real. Cuieira! Aquilo que estava lá dentro não é desse mundo não. Então, que merda é essa? Eu conversei ainda com o diretor Fabrício Bittar e com o Danilo Gentili. Uma coisa que eu gostei do meu pior aluno é que é um cinema meio moleque, é um cinema meio pegada dos 80. Ele não tem aquela preocupação de enrolar muito. É diversão, é divertido. O próprio lance de ator, que eu acho que o ator brasileiro é muito teatral, ele fala, interpretando, e aí fica aquela coisa falsa. Parece que você evita esse tipo de coisa. Até porque o que você trabalha não são atores. Exatamente. Já começa por aí. No pior aluno, a gente também selecionou dois meninos. Um deles não tinha feito absolutamente nada. Veio pelo Instagram do Danilo e a gente colocou lá para fazer. Eu, na verdade, Andy, eu só faço cinema porque eu adoro cinema. Eu sempre assisti muito filme. Adoro assistir filme. A minha referência são os filmes da década de 80. Eu nasci exatamente em 1980. Então, eu queria muito fazer um filme que fosse um filme daqueles que eu gostava de assistir. E que eu gostaria de assistir. E, ao mesmo tempo, eu queria muito colocar, e aí o Danilo foi muito parceiro nesse sentido, que ele também queria isso, fazer um filme que a gente simplesmente amiscasse e colocar aquilo que a gente gosta de assistir, que a gente gostaria de fazer. A gente encheu de coisas assim. Eu adoro explosão, vamos explodir. Eu adoro perseguição, vamos colocar. Briga, então vamos botar mais duas. E a gente foi encheu de coisas que a gente achava legal. Aqui a gente fez a mesma coisa e dá trabalho para caramba. Mas a gente fala assim, pô, na hora de estar assistindo ali é o que a gente gostaria de ver. No próximo passo, qual é? Ou você já falou aí, não faço mais também. Putz, é, cara. Mas é que vocês iam montar para fazer uma série. É, então. Agora eu não posso falar isso assim, abertamente. Porque eu não quero mais fazer o que vai ter a série. A gente acaba o filme, a gente roda a série. Então que é, na verdade, uma continuação. É sequencial. Acabou o filme, já grava a série. É, mais ou menos, mas eu digo a história, sim. São os mesmos personagens do filme que passam a caçar outras associações, fantasmas e monstros em episódios, dez episódios da série. Então, obrigado por ter conversado comigo. Vai lá trabalhar que tá rolando. A gente tá no meio da filmagem aqui, peguei lá cinco minutos. Então é isso, obrigado. E por favor, faça uns filmes diferentes nesse padrãozinho. Estamos tentando. Por favor, por favor. Beleza. Obrigado, cara. Até mais. Todo mundo quando invoca fala loiro do banheiro. Mas eu não. Eu fiz o ritual direito. Eu falei o nome real dela. Catarina. E foi por isso que ela apareceu aqui. Vamos passar o plano. Danilo, você sempre convida as pessoas para participar assim, para ver que é bastante filme. Não, pior que não. Não? Não. Mas você é legal que você tá aí. Por que eu sou legal que eu tô aqui? Porque todo mundo gosta do nerd rabugento. Eu mesmo gosto bastante. Você acha que as pessoas gostam de mim? Gostam, cara. Todo mundo gosta de nerd e rabugento. Rabugento é melhor ainda. Nerd hoje tudo bonzinho. Tem que ter uns nerd rabugento. Conta pra mim qual a história desse filme. A história que eu digo. Como é que começou a ideia? Como que começou? Quando a gente tava toda... Quando eu tava trabalhando com o Fabricio. Pior aluno da escola. Pior aluno da escola aliás foi a ideia do Fabricio. Não foi a ideia minha. Eu só escrevi o livro. Aí eu conheci o Fabricio por ele me mandando e-mail querendo transformar o meu livro em filme. E aí eu falei. Pô, eu não vou vender meu livro. Porque eu lixaria. Mas eu quero fazer o filme de alguma maneira participar e tal. Acabei escrevendo o roteiro do Fabricio. E virou o que virou. Aí durante aquele processo eu tinha já uma ideia antiga de querer fazer um terror nacional. Um terror meio pro mainstream. Tem boas produções de terror nacional. Mas eu acho que elas ficam muito limitadas a festival. Às vezes elas são taxadas como um filme alternativo. Fala terror. Já vai lá com uma coisa... Eu acho que as pessoas tem um pouco de preconceito com o terror brasileiro aqui. E eu falei. Pô, eu queria fazer uma coisa assim pro mainstream. Eu acho que a gente consegue fazer uma coisa pop. Uma coisa legal e divertida. E aí eu escrevi. E durante os bastidores da gravação do Pior aluno. Eu falei pro Fabricio. Cara, vamos fazer um outro filme. Eu falei. Durante os bastidores... Tinha dois filmes que eu queria muito fazer. Um era... É... Tem um terror com muito sangue. E o outro era um filme pós-apocalíptico. Tá nos planos já? Tá escrevendo já? Tenho escrito. Mas eu acho que vai ser um pouco mais difícil. Vamos fazer um filme pra gente se divertir. Eu imaginei que terror seria bom. Porque tem muito sangue. Dá pra pintar parte do membro do corpo. Dá pra espirrar sangue na cara de todo mundo. Dá pra dar porrada. Dá pra dar tiro. Eu falei. Então, terror. Vamos fazer terror que dá pra fazer barato também. Pai porque tem... É que ela descobriu agora. Na minha cabeça, como só tem um monte de trash. Você achou que ela correia, sujeira e faz e acabou. Nós achamos. Falei. É o segundo filme dele, né? É. Nós achamos. Porque a gente falou. Eu meio que convenci ele a isso. Falei. Aí, Fabrício. Filme de terror não é trash. Dá pra fazer filme B. E ficar divertido igual. Tá porrada dando trabalho. Eu falei. É escuro. Você apaga a luz e grava. Mas se você apagar a luz, dá muito mais trabalho montar a luz. Mas eu acho que tá ficando muito diferente e muito legal. Ó. É... Tipo. O Danilo não me pagou nada pra tá aqui. Foi brodagem. Aí eu mandei mensagem pra ele. Ele aceitou. Tô aqui. Eu vou dizer pra você. Eu nunca tive em um set de filmagem de cinema. Mas a maquiagem... Tá achando legal? Não. A maquiagem quando se queira... Cara. Tá legal. Tá realmente legal. Se o filme vai ser bom, eu não sei. Mas a maquiagem... O filme anterior deu retorno financeiro? Funcionou como produto? Funcionou. Funcionou. A Paris Filmes é interessada em fazer a sequência? Ela já acenou aqui. A sequência já não tava mais ou menos pensada? O próprio filme já não deixou uma ideia de sequência? Eu sempre tive uma ideia. Desde que a gente rodou o filme, eu já tinha uma história pra sequência. Aliás, já tínhamos. Porque eu e o Fabrício discutimos isso enquanto a gente trabalhava no roteiro. Olha, até agora eu não perdi dinheiro no cinema. Mas você gosta. Você tem tesão. Eu tenho tesão. Porque eu espero fazer uma coisa legal, diferente. Porque eu tô me divertindo. E porque eu espero também aprender como é que funciona. Então assim... Esse daqui eu acho que eu tô fazendo um cinefresh. Da onde? Que era legal. Que era legal. Na hora do almoço eu assisti a sessão da tarde e o cinefresh. Eu já vi a sessão da tarde e eu tô fazendo um cinefresh. E assista. Isso daqui não é um jabá. Eu realmente gostei do que eu vi. Me parece que vai ser bem divertido. Então essa foi a cobertura do set de filmagem dos Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro. Eu espero que você tenha curtido. Eu quero muito que você se inscreva no canal. Eu preciso muito que você seja membro do Clube dos Rabugentos. Que vai ter um podcast exclusivo mensal. E vai ter um ao vivo mensal também exclusivo pra quem fizer parte do clube. E é isso. Então não se esqueça. Seja membro. Curta o vídeo. Se não, o Siqueira Júnior vai te pegar. Inscrevam-se. Do canal. Derde. Rabugento. O Siqueira Júnior faz umındaki clube. No meu irmão, obrigado pelo Clube do Hulk. Do valeu. I'm just porque ele tem umeme de aí. Ele não é caçado. Ele será um ângulo que façada para é que é umabenchia doqua. Ou seja que ele tem o ângulo que